Evangelho do dia, 23 de maio, João 17, 1 a 11a. Assim Jesus falou, e elevando os olhos ao céu disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique, assim como deste a Ele poder sobre todos, a fim de que dê vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eles eram teus, e tu os destes a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo quanto me deste vem de ti, Porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as acolheram. E reconheceram verdadeiramente que eu saí de junto de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Foi ela quem tudo fez. Dom Bosco Iluminai, Pai. Amém.